Fala ai galera pereço aqui é o Felipe com o episódio 22 do nosso mundo Eu creio de net porque ele é a caca Caca é a casa ali que vão saber alguma coisa galera Então é o seguinte galera Hoje vamos trabalhar no meter Só um pouquinho galera eu quero fazer uma coisa Bom eu aceitei aqui galera Só para sala de baús Vamos ver aqui o que é preciso levar para um meter Isto Isto Aqui vai passar aquele cunho ali tá Vem aqui Vem aqui nunca que perto Mais um almoço agora Por agora Por agora Por agora Eu vou sair Ficando um pulo Mais um pulo Ficando um pulo Ficando um pulo Mas vamos ver Ficando um pulo Que a ilha Ficando um pulo Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 20 minutos depois... Pô, vou pegar esse subsídio... Olha aí... Pô, vou pegar esse subsídio... Pô, vou pegar esse subsídio... Pô, vou pegar esse subsídio... Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.